Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais uma novidade aí da KV que chegou aqui na loja Espaço Pesca Loja feita de pescador para pescador Tweetbait Tontinha, o nome é Tontinha da KV Tweetbait que pega e pega demais com várias opções de cores, precinho, bem baratinho Opção boa aí pra você viabilizar uma pescaria danada de boa pessoal Vamos aqui na bancada, vou mostrar pra vocês Vou começar pela característica da isca, tá pessoal? Essa aqui é a Tontinha, tá? Tontinha da KV Peso, 10 gramas, ótimo peso de arremesso, fácil de arremessar Tamanho, 7,5 centímetros Pra você pescar aí os azuis e os amarelos, os tucunares, dá pra você pegar traíra também Roubá-lo também dá, é muito bacana São meia água Tweetbait, tá pessoal? Errática toda a vida Vou mostrar as cores pra vocês agora, vamos lá Pra você ver a característica da isca, tá pessoal? É bem bacana, característica de pitão ali na testa da isca Essa isca é bem errática, o teste dessa isca eu vou trazer pra vocês aqui no canal Como sempre, tá pessoal? Tô mostrando a isca primeiramente pra você já se habituar Lembrando que já está disponível aqui na loja O link desse material tá aqui na descrição deste próprio vídeo, tá? Essa cor aí, bacana demais É o verano de limão É uma cor que eu gosto demais da conta Sempre gosto dessa cor Sempre funciona, tá pessoal? Vamos pra próxima cor aqui, pessoal Ó, que bacana aí, ó Essa aí é, ó Transparente, costas preta e barriga laranja Cor top, tá pessoal? Vamos pra próxima cor Vou passar as cores pra vocês verem, tá pessoal? Branca osso Famosa branca osso Sempre funciona, coringão, tá pessoal? Funciona numa gama de água muito extensa É bem bacana Próxima aí, ó Branca com as costas verde limão E tem um detalhezinho no queixo, no rabo de meio vermelhinho, meio laranja ali, ó Essa cor eu gosto demais, demais da conta, tá pessoal? Próxima cor, pessoal Transparente, cabeça vermelha e um piteuzinho de vermelho no rabo também Essa cor pra água clara funciona muito, mas muito, muito, muito mesmo, tá? E a primeira irmã dela, só que em vez de cabeça vermelha, cabeça amarela, limão Também mesma coisa Pra águas claras, essa cor Essas duas cores que eu mostrei pra você, né? E a terceira, próxima, que eu vou mostrar pra vocês São fatais, tá pessoal? Essa próxima aqui é bem bacana também Também uma cor pra água clara, né? Transparente, costas verde limão E a barriga laranja Cor que funciona muitíssimo bem E aí, por último, aí uma cor coringona Branca osso com a cabeça vermelha É um branco osso puxado pro pérola, tá pessoal? Cor top Sempre funciona E esse sim funciona também Com uma quantidade de águas bem bacana Águas mais escuras Até mesmo águas mais claras Também tem a tendência aí De ir legal Isca bem errática É um tweetbait clássico isso aí, tá pessoal? Muitíssima bacana É a tontinha da KV KV, isca, tontinha da KV O link desse material Tá aqui na descrição do vídeo Você vai lá, clica lá Vai lá conhecer Veja mais Se você quiser adquirir Adquira porque é bem baixinho Custo-benefício sensacional Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que eu vou trazer o vídeo Na prática Dessa isca aí Mostrando trabalho Mostrando eficiência E tudo mais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele joinha pra gente Valeu E até o próximo vídeo pessoal Valeu Se inscreva no canal Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo